Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Suspendo a reunião. Declaro reaberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Kellen Silva Serra, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Secretaria de Estado de Educação, representando Igor Alvarenga, secretária estadual de Educação. Vicente Tarly Ferreira, presidente da Fundação Helena de Poffe. Carolina Lobo Silva, gerente de projetos e resultados da Fundação Helena de Poffe. Lorena Cardoso, diretora da Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo. Everton Ferreira de Oliveira, superintendente da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B. Quero aqui registrar a presença da Rosa Maria, da Metropolitana A. A Cláudia Aparecida, da Superintendência Regional de Ensino, da Metropolitana C. A Simone, da Escola Estadual Antônio Marinho Campos. A O Eduardo, da Escola Estadual dos Palmares. A Kelly, representando a Escola Estadual José Rodrigues Betim. A Kelly Lopes, pedagoga da Escola Professora Elza Cardoso Rangel, representando a diretora. Isabel Cristina, da Escola Estadual Professora Iolanda Martins. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da sua reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater, com a presença da Fundação Helena Antipoff e das Unidades Escolares Estaduais de Ensino Médio do município de Ibirité, o Programa Cidadão Global de Minas para o Mundo, que tem como objetivo levar o acesso à educação intercultural aos alunos da escola pública. Bom dia novamente a todas, a todos. Eu falo que hoje é um motivo de muita alegria, é um motivo que eu falo que é de festa mesmo, é de comemorarmos. E aquilo que é bom, presidente Vicente Tarly, nós temos que passar, passar para frente e divulgar. Então, hoje, o mérito é de vocês. Estou aqui como anfitriã, na Casa do Povo, na Casa dos Mineiros. Os recebo emocionada, com muita honra e alegria. Meu coração, com certeza, bate mais forte do que nunca. E minha voz se levanta somente para agradecer. Gratidão e saudades da minha amada mãe, Irene Pinheiro. Educadora, mulher forte, sonhadora, perseverante, transformadora. Mudar pela educação era seu lema. Gratidão, mais uma vez e sempre, a Helena Antipoff. Uma mulher do mundo, diferente, ímpar, sempre imitada, jamais superada. Forte nas ações cuja batalha se travava, nas salas de aula e cujas armas eram o cérebro, o coração e as mãos. Helena Antipoff nos legou o exemplo. Quem visitar o pequenino aposento onde viveu a nossa mestra, compreenderá logo a grandeza de sua obra e a dimensão do que merece ser feito. Temos aqui hoje o projeto Cidadão Global, de Minas para o Mundo. É um trabalho desenvolvido pela Fundação Helena Antipoff, sendo referência para Minas e os mineiros, quer pelos objetivos, pelas pretensões, quer pelo alcance, mas em favor da igualdade e da cidadania. Assim, o legado de Helena Antipoff é em prol da melhor educação, do saber, do respeito, tem no dia a dia esse materializar. Obrigada e parabéns. Parabéns à direção da Fundação Helena Antipoff. Parabéns, Vicente. Parabéns ao governo de Minas e ao secretário de Educação por acreditar nesse projeto. Parabéns aos mestres, professores, coordenadores, diretores. Parabéns aos jovens alunos sedentos de saber e transformadores para um mundo melhor. Muito obrigada. Quero registrar aqui e passar a palavra para o nosso deputado, professor Clayton. Exemplo nesta casa. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, eu quero saudar a deputada Ione Pinheiro. Em nome dela, todos aqui que se encontram nessa mesa, também estou vendo aqui na lista de presença vários superintendentes, professores, professoras. E eu fiz questão de passar aqui para parabenizar a deputada por esse projeto. Um dia comentava com ela e eu estava chegando ao gabinete, e nós somos vizinhos de gabinete, gabinete em frente ao outro, e tínhamos ali uma comitiva da fundação que estavam visitando o gabinete. Não sei quem estava naquele dia aqui. Você estava, não é? Eu ia chamar de senhora, não é uma senhora jovem. E aí eu parei, porque eu falo que eu estou deputado, mas, antes de ser deputado, eu sou professor. O deputado vai passar, mas o professor vai ficar pelo resto da vida. E aí eu parei e comecei a conversar com alguns alunos para entender o que eles estavam fazendo ali, porque eu vi a camiseta. E aí, deputado Ione, eu comecei a perguntar para eles o que era o projeto, quais eram os sonhos, quais eram os planos. E aí tinha um jovem que tinha acabado de chegar da África do Sul. E eu tive a oportunidade de conhecer a África do Sul. E eu adorei, acima de tudo, o nome desse projeto. Minas para o Mundo. Ontem, nós debatimos aqui, eu sou presidente da Comissão de Cultura, nós debatimos aqui com o presidente da Embratur as riquezas de Minas Gerais. E, quando nós falamos de riquezas, tem uma riqueza que está acima de qualquer outra, que é o povo mineiro, a sua capacidade intelectual. E o quanto esse projeto, ele é encantador. antes de ser deputado, eu estava em sete instituições de ensino como professor, em cinco cidades diferentes, mas todas elas, infelizmente, eu posso dizer que é infelizmente, porque, até por uma questão de sobrevivência, eram instituições privadas. E o Sul de Minas, de onde eu venho, tem uma tradição muito forte de você receber alunos intercambistas e enviar também alunos que vão fazer intercâmbio, só que com uma característica, 99% são de alto poder aquisitivo. Agora, quando nós vemos o público, a escola pública, possibilitando esse capital intelectual mineiro, a nossa mineridade, exportando aquilo que nós temos de melhor para o mundo e proporcionando esses alunos a também trazerem para os seus colegas essa experiência de vida, isso é encantador, deputada. Então, a fundação, a senhora está de parabéns, e espero que nós possamos fazer com que esse projeto chegue em mais cidades, para mais pessoas, porque eu me recordo que nós tínhamos, até 2012, 2013, aquele projeto do Ciência Sem Fronteiras, e começou depois a perder um pouco da sua efetividade e também do seu financiamento, mas nós estamos diante aqui de um projeto Ciência Sem Fronteiras mineiro. Mineiro. E eu, para encerrar, eu tenho aqui uma frase que eu carrego, até a V. Exª ganhou uma caneca com essa frase, depois repara lá, que Minas precisa conhecer Minas, porque os mineiros não conhecem a nossa riqueza, e o Brasil precisa se encantar mais com Minas. Como presidente da Comissão de Cultura, nós ficamos até assustados, alguns dados, só para vocês saberem. Vocês sabem que tinha 12 anos, 12 anos que nós não tínhamos um pacote em uma grande empresa de turismo para conhecer Minas Gerais? 12 anos nós ficamos. Você ia no site da CVC, você encontrava pacote para tudo quanto é lugar no Brasil. Estou citando a CVC aqui como uma referência, mas em qualquer outra agência de viagem. Quando nós exportamos esse conhecimento, nós estamos fazendo com que esse aluno que vai para o exterior seja um propagandador, um marqueteiro da nossa mineridade, das coisas que nós temos de bom, além de proporcionar não só a mudança de vida dele, mas a mudança para a sua família. Deputada, são momentos como esse que fazem com que a gente se orgulhe de estar na política. Porque a política, eu sei que ela é geradora de feridas, de decepções, mas ela pode também ser um instrumento de cura para essas feridas e de mudança de vida, como através desse projeto a senhora está proporcionando. Juntamente com todo esse corpo técnico aqui, parabenizar o secretário de educação porque abraçou essa ideia, aos superintendentes que estão aqui e que a gente consiga expandir mais esse projeto. Pode contar com esse professor que está, deputado. Deus abençoe. Vida longa à fundação e ao projeto Minas para o Mundo. Obrigado. Obrigada, deputado. E é isso mesmo, o projeto é fantástico. Gente, o melhor de tudo, ele já está funcionando. Ele já é viável, ele já é sucesso. Vamos. Bom, com a palavra a senhora Kellen Silva Serra, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Secretaria de Estado e Educação, representando Igor de Ovarenga. Bom dia a todos e a todas. Eu fico muito feliz de vir dialogar essas pautas pedagógicas e com tantos colegas, diretores, pedagogos. É um prazer estar aqui na Assembleia, a gente dialogando sobre pautas pedagógicas. Primeiro, parabenizar a deputada por esse convite. Cada vez a gente se aproxima mais nessas discussões. E também, cumprimentar todos os meus colegas aqui na mesa, o Vicente, Everton. e cumprimentar e parabenizar principalmente a Fundação Helena Tipoff, que é uma fundação com tanto peso na sociedade em Minas Gerais, que tem tanto zelo em organizar a sua proposta pedagógica, o seu projeto político-pedagógico para Minas Gerais, principalmente no município de Ibirité, que é a nossa referência e a nossa discussão aqui. O que eu tenho a dizer, eu vou ser breve, conheço o projeto, o projeto é fantástico. Eu sou mãe de um estudante de ensino médio da rede pública estadual, por opção, deputada. Acredito exatamente nesses projetos que trazem para os nossos estudantes expectativas, visão de futuro, mostram para eles que é possível nós pensarmos além do que o dia a dia proporcionam para eles, que muitas vezes nossos estudantes estão numa realidade de muita luta, de muitas dificuldades com as suas famílias. Então, a escola é, sim, a que deve desenvolver bons projetos para dar exatamente esse projeto de vida real para eles, dar essa expectativa para o projeto de vida deles. Então, a Secretaria de Estado de Educação está à disposição, estamos em diálogo frequentemente com a Fundação para continuar apoiando toda a proposta. Bom dia. Obrigada, Kellen. Fico feliz de ver que a Secretaria de Educação, que o governo, o governador Zema e o Igor, eu falo que eles adotaram mesmo esse projeto, abraçaram esse projeto, que ele é fantástico. Gente, é outra realidade, eu falo de convivência, descobri uma outra língua cultural, é uma nova vida para esses meninos, para os nossos alunos. E nós não podemos esquecer lá, a dona Helena já falava lá, uma nação que cuida de uma criança hoje terá um povo forte e próspero amanhã, já dizia a dona Helena. E, antes de passar a palavra ao nosso presidente da Fundação Helena de Poft, eu gostaria de deixar aqui registrado um agradecimento à deputada Beatriz, presidente da Comissão de Educação, porque não pôde estar aqui presente, que teve uma reunião da Secretaria de Estado de Educação lá na cidade administrativa, mas que acolheu essa pauta, que eu falo que é uma pauta positiva, que é uma pauta, gente, que ela não é de partida, não tem partido, é de todo mundo. Como que é bom estar com uma pauta aqui hoje dessa. Quero passar aqui a palavra ao nosso presidente da Fundação Helena de Poft, Vicente Tarley. Bom dia a todos. É um prazer, uma satisfação enorme chegarmos aqui até esse momento. E agradecer, cumprimentar novamente todos vocês, especialmente, Ione, a nossa madrinha, e que lá atrás, Ione, quando fui convidado a estar na Fundação, foi me designado uma responsabilidade muito grande. Porque ali na Fundação sonham, realizam e pensam a educação de uma maneira que ela seja de uma forma equânime. E o que isso significa? Significa que todos têm que ter as mesmas possibilidades, as mesmas realidades, as mesmas perspectivas. Não por ser de escola pública, que tem que ser diferente, que tem que ser da maneira que são estipulados, muitas vezes, por questões que não fazem parte do cotidiano de todos. Então, ali, naquele primeiro momento, senti um peso enorme. Mas, ao iniciar, Kellen, e lá a gente sente que as coisas, elas fluem de uma maneira que o compromisso com a educação, ele é completo. Então, assim, leve o meu cumprimento, o meu agradecimento ao Igor, porque, como a deputada falou, ele abraçou esse sonho conosco, nos deu todo o apoio, nos deu todas as condições para que pudéssemos, como um projeto piloto dentro do Estado de Minas Gerais, pudéssemos caminhar e chegarmos até aqui hoje. Para nós, da Fundação, isso aqui é um marco. Porque, ao iniciarmos, não é, Carolina? Lá atrás, com muito peso, com muito medo também, porque tratar de educação pública, onde as dificuldades, elas são inúmeras, que eu não preciso citar aqui para vocês, e enumerá-las, mas as responsabilidades em fazer com que as coisas funcionem, ela é muito grande. Por isso, devemos um agradecimento muito especial ao secretário Igor e a toda a equipe, e todas as vezes que nós nos procuramos, nós sempre fomos muito bem atendidos. Então, assim, a partir daquele momento, nós sentimos que poderíamos caminhar de uma maneira mais tranquila e enxergávamos ali uma possibilidade não só para a Fundação, para os alunos da Fundação, não só para os alunos da cidade de Ibirité, mas também de toda Minas Gerais. Só que iniciamos com uma dificuldade muito grande. Não sabíamos ali como iríamos financiar. Ali o projeto, os nossos dois primeiros alunos, eles foram levados para o exterior, para o intercâmbio, através de uma parceria com uma empresa privada, que hoje até... Eu até vou citar a Ibiriterm, que nós temos uma gratidão muito grande com eles, porque eles também acreditaram e nos proporcionaram que pudéssemos iniciar o projeto. Nós levamos dois alunos para a Itália, lá, e ali nós, enquanto isso acontecia, nós ficávamos imaginando como iríamos conseguir fazer isso e ampliar. Por quê? Por mais que os parceiros acreditassem? A amplitude do projeto, ela fugia as nossas condições financeiras, de fazer com que tudo desse certo. Então, ali, nós, mais uma vez, fomos procurar a deputada Ione, professor Ione, o projeto está aqui, ele já está funcionando, e nós não temos o dinheiro, nós não temos o recurso para a gente tocar o projeto. E ali, qual seria a iniciativa? Passar aqui nessa casa, no Poder Legislativo, e fazer com que ele tivesse amparo legal para que pudéssemos utilizar do nosso orçamento para levar os nossos alunos. E assim foi feito, graças à deputada, foi aprovado, o projeto foi sancionado pelo governo, e hoje nós temos condições de utilizar o nosso orçamento e fazer com que as coisas funcionem com mais tranquilidade, e podemos ampliar. hoje, de dois, hoje nós já levamos 28 alunos, e nesse momento nós estamos com 20 alunos no exterior, e somos a única instituição que leva esses alunos por um ano, para que eles possam fazer todo esse trabalho intercultural, de conhecimento, de levar, de trazer, para que as coisas tenham as mesmas possibilidades que tenham em outros lugares, sejam nas escolas privadas, sejam em outras condições, sejam nas famílias que tenham condições para fazer isso. E, além disso, os nossos alunos, todos, a sua grande maioria, eles não têm a condição financeira de até mesmo ficar lá no exterior, mesmo a gente dando todo o suporte de passagem, de família, da escola, e nós também fomos, novamente, fomos até atrás do governo e falamos assim, não adianta a gente levar os nossos alunos se ele não tiver lá pelo menos uma bolsa para ajudá-lo, que, às vezes, ele quer comprar uma roupa, às vezes, ele quer um sapato, ou, às vezes, ele quer ir em um cinema, e lá, dentro do intercâmbio, existem algumas regras de como isso deve acontecer. E, nesse momento, também tivemos um apoio muito grande do governo, e hoje nós pagamos para esses alunos, nós entregamos para esses alunos uma bolsa de R$ 1.100,00 mensalmente, enquanto estão fora do país, para que eles possam custear essas despesas pessoais. Então, assim, o projeto, ele foi tomando corpo, ele foi tomando uma proporção que, ali, começamos também a enxergar por que não levar para as outras escolas, por que também os outros alunos não terem as mesmas possibilidades do que os nossos alunos. Apesar do modo de gestão ser diferente, fundação e as outras escolas estaduais, mas, víamos ali também uma possibilidade de fazer com que as outras escolas participassem. Então, esse momento aqui, para nós, ele é fantástico, porque percebemos aqui que estamos fazendo o que Dona Helena nos deixou como legado, que é fazer educação de qualidade com responsabilidade e conseguir enxergar em todos o seu potencial, seja com diversidade, seja com as diferenças, sejam com conceitos, sejam com diálogos, sejam com contrapontos, mas estamos avançando. Então, assim, a satisfação é muito grande de estarmos aqui hoje fazendo com que isso se concretize. E enxergamos aqui também uma possibilidade de podermos fazer isso de uma maneira ainda maior. Então, eu acho que estarmos aqui com o governo, com a Assembleia, nos dá um apoio e nos dá uma segurança muito grande. Então, assim, eu queria agradecer todos os diretores que estão aqui presentes, todos os representantes de escola, as superintendências que estão aqui, porque também vocês acreditam no que nós acreditamos. E não adianta, hoje, a responsabilidade dos alunos do ensino médio, nossa responsabilidade com os alunos do ensino médio, ela é muito grande e nos preocupa muito, porque fazer com que esse aluno tenha o interesse de permanecer dentro da escola é uma dificuldade. E, se não criarmos possibilidades concretas para que eles permaneçam, nós vamos ficar a todo momento criando situações e, muitas vezes, alguns equívocos que, infelizmente, eles vão deixar de existir em todo final de ano letivo. E, ali, nós começamos a pensar e repensar. O projeto de intercâmbio é sólido, ele tem a possibilidade de avançar muito e dar a esses alunos essa perspectiva de acreditar que eles podem chegar nos mesmos lugares que todos os outros alunos. E é um desafio fazer com que eles permaneçam na escola. E a Fundação, Kelly, nós também temos uma satisfação muito grande daqui a diretora da nossa escola, Lorena, que nós somos uma das maiores escolas do Estado, hoje com 3.600 alunos, e temos o menor índice de evasão. Isso nos proporciona isso, fazer com que as nossas ações, a comunidade escolar, os professores, todos que estão ali envolvidos, eles possam entender que essa responsabilidade não é só nossa, ela é de todos. Então, estou muito satisfeito de estar aqui hoje e podem ter certeza que... Acabei de falar com o Carol ali, na hora que nós viemos no mesmo carro, é, Carol, à medida que nós vamos em algum lugar com o projeto de intercâmbio, nós voltamos com mais uma carga para executar. mas é muito satisfatório, não é, Carol? Porque a gente tem aí uma possibilidade de levar algumas situações que muitas vezes esses alunos jamais viriam na carreira dele, principalmente na carreira escolar. Então, muito obrigado a todos que estejamos aí imbuídos nesse sentimento de que sem a educação nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muito obrigado. Parabéns. Vicente, eu vou falar uma coisa, Dona Helena, eu sei que o desafio foi grande, mas aqui, você imaginou, gente, você está dando continuidade aos sonhos dessa mulher, você imaginou a coragem dessa mulher, é exemplo para todas nós aqui. Olha a época dela, aquela época que era, como dizia, só para casar, ter filha, ela largou a família, veio embora, ela revolucionou a educação de Minas, do Brasil. Então, eu acho que você tem que sentir hoje, eu falo que, olha, parabéns mais uma vez, eu fico feliz, me sinto com o coração assim, confortado de ver que a Fundação Helena Antipoff está seguindo esse caminho, é uma nova realidade para esses meninos, são meninos de escola pública, intercâmbio, um ano, gente, é outra realidade na vida desses meninos. Antes de passar, vou... muito interessante que o Vicente esqueceu de pontuar, Vicente, é o acompanhamento dos estudantes, a forma que eles se preparam para chegar. Então, o estudante tem que ter desempenho, tem que ter comprometimento no projeto, então, toda a preparação, ela é essencial para esse estudante também conseguir realizar o intercâmbio. E, muitas vezes, a gente foca tanto nas dificuldades de aprendizagem, foca tanto em questões que traz para o estudante uma visão de que ele não vai dar conta, e, quando a gente desafia todos eles, eles dão conta, e projetos como esse, exatamente, traz essa perspectiva para eles crescerem. O mais interessante que eu gosto muito do projeto é os critérios que eles estruturaram muito bem para garantir toda a participação dos estudantes. Muito bom. É isso mesmo, que ali a família é sempre presente, não é? Sempre presente. Sempre presente. Bom, vamos passar agora a palavra para o senhor Everton Ferreira, superintendente da Metropolitana B, para as suas considerações. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, todos os meus colegas diretores de escola, todos os professores, minhas colegas superintendentes, todos os componentes da mesa. Que honra, que privilégio poder estar aqui para dialogar com vocês sobre essa pauta. Tudo aquilo que agrega à educação para a gente é muito caro, então, fico muito satisfeito, muito feliz de poder, nesta gestão, deputada, Kellen e senhor presidente, poder discutir essa pauta. Acho que a Kellen, a satisfação dela é a mesma que a minha, poder estar aqui para falar do pedagógico. Às vezes, a gente, dentro da nossa rotina, pensa na escola e não só como estrutura física, mas principalmente pelo objetivo dela, que é o processo de ensino-aprendizagem. Nós estamos falando aqui de ensino-aprendizagem. Então, falar de interculturalidade é saber valorizar as relações humanitárias, as relações das diferenças que a gente tem no nosso universo, no nosso mundo. a gente não está fechado no nosso cubículo. Saber que educação acontece de modo intersetorial, ela acontece de modo intercultural, isso é muito importante, isso faz com que não só apenas o aluno ou os alunos que forem selecionados mudem a sua visão pedagógica, mas toda a escola. Eu acho que o projeto agrega não apenas para o contemplado, mas para a visão da escola sobre o que o projeto agrega. Então, isso, na verdade, muda uma perspectiva de trabalho pedagógico, de trabalho sistemático, de acompanhamento desses profissionais para que o aluno entenda ao que ele está sendo proposto. Até para que, quando ele chegue, ele chegue exatamente, Kelly, com o que você disse, com respeito, com a valorização das diferenças. Hoje estou até com uma blusa aqui da inclusão, falando sobre o autismo, foi proposital, exatamente porque eu entendo que essa pauta traz a inclusão. você inclui esse aluno nesse universo e esse universo precisa ser tratado transversalmente em todas as disciplinas. Então, isso traz para a gente, colegas diretores, de um modo muito especial, uma responsabilidade de nos abrir a visão de que a nossa escola prepara, de fato, os estudantes enquanto cidadãos. E, enquanto cidadãos, há esse envolvimento, há esse vínculo, há essa possibilidade. E que bom ver possibilidade. fico extremamente feliz, honrado por ser, nesse momento, a metropolitana em que a Fundação Elantipof está situada. Então, isso para a gente nos traz uma referência, que bom ser uma referência, e que essa referência possa ser construída. E tenho certeza que, Kellen, nesse momento, representando aqui o secretário, mas, enquanto subsecretária mesmo, como profissional que a gente admira e que tem desenvolvido um trabalho, tem trazido essa proposta e essa visão para toda a rede estadual. Então, meus parabéns também pelo trabalho, Kellen, dessa possibilidade, dessa construção. E que bom que os colegas estão aqui, porque esse trabalho começa agora, no nosso dia a dia, como diz no popular, no nosso tete-a-tete com o nosso estudante ali, construindo essa visão de respeito, essa visão de inclusão, essa visão de possibilidades. e que bom que essa materialização acontece, inclusive, fora aqui do nosso país. Então, que alegria. Então, parabéns a todos. Muito obrigado, deputada, pela oportunidade de trazermos essa pauta. E eu me sinto lisonjeado. E contem comigo, enquanto superintendente, com toda a estrutura da superintendência, para caminharmos com o que for necessário. Muito obrigado. Um bom dia para todos. Obrigada, É. Mas eu tenho certeza que o Igor, com a acessibilidade dele, junto com a Kelly, que logo, logo vai estar na A, na C, vai estar espalhado esse projeto, é para toda a nossa Minas Gerais. Quero passar aqui a palavra agora para a nossa diretora da Escola Sandoval Soares de Azevedo, Lorena de Mello Pinheiro Cardoso. Bom dia a todos. Cumprimento a senhora deputada Ione, a subsecretária Kelly, o nosso presidente, Vicente Everton, o nosso superintendente, Karolina Lobo, nossa gerente de projetos, nossos diretores de Ibirité, os professores que estão aqui representando as direções, e, com carinho muito especial, os servidores da Fundação Elenitipof, meus colegas da Escola Sandoval Soares de Azevedo, também estão aqui hoje. Obrigada a todos por nos acompanharem aí, sempre. Falar do projeto Intercâmbio lembra muito os nossos sonhos enquanto professores. Esse projeto começou há uns anos atrás com dois estudantes, a Júlia e o Vinícius, e a Carol, eu dividi as turmas dos estudantes com a Carol ainda. Então, a gente tinha assim, mas será que é possível acontecer isso mesmo? Eu lá na sala de aula dando aula de química, a Carol lá dando inglês, e ela dividia a sala de aula junto com a organização, a coordenação do projeto do lado de fora, assim, era inacreditável. Aconteceu, os estudantes foram, voltaram, e o impacto que isso causa na comunidade escolar como um todo é gigantesco. Mobiliza a escola, mobiliza as famílias, mobiliza os professores e modifica todo o ambiente ali. Chega a ser surreal os primeiros quando vão. É um projeto diferente. A Escola Sandoval, e eu como diretora dessa escola, desse tamanho, é extremamente desafiador, então, exige muito trabalho. Vocês que vão começar agora vão perceber que é um movimento que a gente, às vezes, não consegue explicar, porque são muitos sonhos, a gente mexe com os sonhos das pessoas, e são sonhos que podem ser possíveis, mas exigem muito trabalho, muita responsabilidade. Eu gosto de roubar uma frase que a Carol fala, que ela lembra que a Helena Tchipoff foi a nossa primeira intercambista, e, quando ela falou disso, isso mexeu muito comigo. Por quê? De fato, ela veio primeiro. E, quando ela trouxe uma cultura diferente para a nossa escola, para a nossa cidade, mexeu com a comunidade de Ibiritelli como um todo, e eu me incluo nisso, porque a minha família está ali naquele meio. E, como eu vivo em Ibirité, eu não consigo ir no supermercado. O Vicente sabe disso, eu falo muito com ele, o Vicente não conta no supermercado, porque o pessoal vem e pede uma vaga na nossa escola, porque tem uma diferença. e o fato agora de a gente estar conseguindo expandir para outra escola consegue levar essa qualidade e esses sonhos nossos também para as outras escolas, para poder fazer outras pessoas sonharem, outras comunidades e afetar a vida de várias outras pessoas. que seja o primeiro projeto que nós conseguimos levar para as outras escolas, porque é muito impactante. Muda. O aluno, quando entra ali já no processo, ele muda o comportamento, ele muda a conduta, ele leva a família junto, ele muda os colegas e ele motiva todos os outros também. Tem aluno nosso lá que, desde o sexto ano, já está pensando em entrar para concorrer no projeto de intercâmbio. Então, a gente muda as perspectivas do estudante. De repente, ele não tinha nenhuma perspectiva de fazer uma faculdade porque a família não teria condição, ou fazer um curso técnico, ou ter um emprego, que não fosse um emprego, um subemprego, e ele começa a sonhar. Porque, quando a gente entra na sala de aula, às vezes, nas comunidades carentes, em escolas de cidades menores, a gente pergunta o sonho do aluno e ele, às vezes, quer seguir a carreira do pai que já faz algum outro trabalho que não requeriu o estudo dele. E agora eles sonham. Eles têm sonhos mais ousados. A Kellen falou sobre o projeto de vida. De fato, muitos deles agora, quando vão nas primeiras aulas lá do primeiro ano do ensino médio, escrevem nas cartinhas do projeto de vida, nas cápsulas, que a gente abre só depois que eles formam no terceiro ano, que eles têm o desejo de fazer intercâmbio. Isso é muito bonito. Isso mexe com a gente. Dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. A Carolina começou com os dois. A fundação aqui, na pessoa do presidente, apoiou. Não foi fácil no início. Muita gente desacredita, diz que a gente é inventor de moda, não é, Carol? O pessoal fala que quem trabalha com projeto é inventor. Mas, no final, dá muito certo. A gente precisa, óbvio, de uma equipe muito grande para fazer o projeto acontecer, do apoio da presidência, como a gente teve, do apoio da deputada, porque, senão, o projeto não ocorre. A gente sabe como é a educação. Às vezes, a gente demora muito tempo para fazer algumas modificações. E a equipe disciplinar que utiliza, que a gente precisa para que o projeto ocorra, é gigantesca. Então, precisa de todo mundo querer, de fato, e sentir que pertence à instituição ali para fazer as coisas acontecerem. Eu só tenho a agradecer à Fundação Helena Antipof por proporcionar aos nossos estudantes da Escola Sandoval Soares de Azevedo essa oportunidade e mexer tanto com a nossa comunidade escolar e nos dar apoio em tudo. E gostaria de agradecer aqui ao senhor Vicente, que sempre nos apoiou, nunca negou meus choros lá que eu fui atrás para pedir para a escola, que eu peço mesmo. É assim que acontece, porque é uma honra dirigir essa escola, mas é desafiador. Como vocês sabem, nas proporções de vocês lá, ser diretor de escola hoje, ser professor na escola hoje não é fácil. E, quando a gente está nessa posição, a gente está, de fato, porque a gente gosta de onde a gente está e que a gente quer que a nossa escola mude. Não é nem pela fama, nem pelo glamour, não, mas é pela mudança mesmo que a gente espera ali no meio e a gente acredita pelo trabalho dos nossos colegas e de todo mundo que nos acompanha. Então, mais uma vez, obrigada, deputada, obrigada, presidente, Carol e todos aí que estão conosco nessa jornada. Obrigada, Lorena. Mas eu só acredito na educação, gente, na mudança. Estou na Procuradoria da Mulher, hoje, inclusive, nós vamos estar na cidade de Sarzedo. Eu falo que é um trabalho que a gente tem que levar também para as escolas, porque é muito importante a participação de vocês, porque o professor, a professora, eles têm uma interferência muito grande na vida das nossas crianças e nós temos que acabar com esses preconceitos, porque esse machismo, esse patriarcalismo, nós temos que mudar essa realidade da violência e eu só acredito em alguma mudança o dia que a educação abraçar essas causas. Por isso que nós temos que ter, gente, eu falo que políticos, não estou falando políticos só locais, não, estou falando políticos a nível de Estado, mas a nível de Brasil, que realmente respeitem a educação e invistam realmente em educação, porque com a educação nós vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Mas vamos passar agora, nós estamos aqui ansiosos, Carolina, com a sua fala, para conhecer esse projeto mesmo, você passar para toda Minas Gerais sobre esse projeto. quero passar aqui para Carolina Lobo, gerente de projetos e resultados da Fundação Helena de Poff. Bom dia, muito obrigada. Gostaria de agradecer à mesa, à deputada Ione Pinheiro, à subsecretária Kelly, à vetor-superintendente, ao presidente da Fundação Helena de Poff, Vicente Tarly, diretora da nossa escola, Lorena. Eu tenho a missão hoje de falar desse projeto, mas, inicialmente, eu gostaria de agradecer, deputada, a oportunidade de estar aqui hoje debatendo e falando sobre esse projeto. É muito gratificante esse momento, porque, como Lorena disse, a gente começou lá atrás, há uns bons anos atrás, e, enquanto esse projeto era apenas uma semente, uma ideia, muita gente mesmo falou assim, poxa, intercâmbio para a escola pública, bolsa 100%, isso é uma loucura. Eu ouvi muito isso. Vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio e mudou a minha vida completamente. Eu fui um divisor de águas e, quando surgiu essa semente, eu falei assim, não, eu, como professora de escola pública, eu preciso abraçar com todas as causas, porque eu quero levar esse acesso, essa oportunidade aos nossos alunos, eles merecem. Então, falar sobre esse projeto aqui, sobre os resultados, porque é algo que já estamos aí há seis anos, já colhemos muitos resultados e são inimagináveis, e na presença também de ex-alunos bolsistas aqui, que já foram e já voltaram, numa assembleia, eu acho que é muito importante, e com essa oportunidade de levar para outras escolas também do Estado. Então, eu vou prometer não alongar muito a minha fala, porque esse projeto, ele leva o meu coração junto, eu brinco que já não é mais meu trabalho, já virou minha dedicação diária, quase um propósito de vida, e me envolvo muito, me envolvo muito com todas as partes e todos os momentos, com todos os alunos. Então, eu vou descrever aqui um pouco sobre como acontece esse projeto, alguns diretores, alguns responsáveis aqui de presentes já viram, mas acho que é importante também a gente mostrar como ele acontece. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, voltamos aí com a frase de Helena Antipoff, como disseram, nossa primeira intercambista. Essa frase dela eu gosto muito, porque ela tem muito a ver com a essência do projeto. Evidentemente, é só um meio de escapar o espetáculo de nós mesmos, e da censura de nossa consciência. Agir. É necessário agir de tal maneira que a finalidade da ação nunca seja em proveito de nós mesmos, e sim tendo em vista outras plagas e outras vidas. Essa frase de Helena Antipoff tem muito a ver com o trabalho dela também, com o legado dela, que ela sempre, de forma muito altruísta, pensava no coletivismo e a gente tentar, às vezes, anular o nosso individualismo, mas pensar nas ações coletivas. Isso tem muito a ver com a essência do projeto. E nós nos baseamos também nesse conceito de cidadania, porque o projeto, além do intercâmbio, é formar indivíduos para que eles sejam cidadãos mais ativos, mais conscientes do seu papel na sociedade. Então, a Unesco traz esse conceito, ela propaga esse conceito com muita força, que é esse conceito de cidadania e competência global, que é entendido como esse sentimento de pertencer a uma comunidade mais ampla, além de fronteiras nacionais, que enfatiza a nossa humanidade comum e faz uso dessa interconectividade entre o local e o global, o nacional e o internacional. Então, esse desenvolvimento dessas competências é a essência também do projeto, não só para quem vai viajar, mas para quem está participando ali das palestras, das oficinas e para quem se envolve com o projeto. Então, trazemos aqui também... Isso. Então, o projeto tem um embasamento também teórico, a gente tem uma... A gente buscou um embasamento teórico para ele acontecer, que, além dessa ideia da internacionalização do currículo, um dos embasamentos, além desse conceito também que é fortemente trazido pela Unesco, desse conceito de cidadania e de cidadania global, ativa e consciente, ele também está na BNCC, a BNCC destaca essa abordagem como essencial para a formação dos discentes e docentes. E, além disso, o PISA, que é esse Programa Internacional de Avaliações de Estudantes, ela avalia, hoje também, ela traz essa avaliação das práticas de competências globais no currículo. Nós sabemos que o Brasil não tem um histórico de desempenho muito bom no PISA, no último ano nós ficamos no 53º lugar, atrás de muitos países da América Latina, como o Uruguai, México e Chile, e também em conceitos de matemática e leitura, mas nós temos, e, além disso, eles estão avaliando também competências globais. Então, nós precisamos fortalecer, além dos conceitos básicos de leitura e matemática, mas também competências socioemocionais e competências globais. então, nós trazemos isso também como um embasamento teórico e fortalecedor no projeto. há também esse embasamento legal que, através da deputada Inônia Pinheiro, que hoje esse projeto é uma lei. Ele teve esse acréscimo no inciso 9º do artigo 5º da Lei 18.136, que diz o seguinte, promover no que se refere à educação e à profissionalização dos jovens a articulação entre instituições de ensino estrangeiras e mineiras, visando ao fomento de programas de intercâmbio estudantil e sua ampla divulgação. Então, nós temos também, hoje, uma lei, uma deslação, e é muito gratificante isso também. E, afinal, o que é esse projeto Cidadão Global? O que é esse projeto de intercâmbio? Aquela foto ali, eu sempre brinco que ela fala um pouco do que é, porque tem uma miscelânea de coisas ali. Alunos que foram selecionados para viajar, alunos que já viajaram, alunos que nós recebemos, que tinha uma aluna tailandesa ali na escola, alguns voluntários alemães, então, é um pouco disso tudo. E qual é a ideia? Qual o objetivo? Essencialmente, é trabalhar a educação como ferramenta para eliminar fronteiras, levando esse acesso à educação intercultural, principalmente às escolas públicas, e oferecer o que, em outros termos, o intercâmbio, que é a mobilidade acadêmica internacional através de bolsas de estudos 100% integrais. Então, seria eliminar fronteiras, fronteiras não só físicas, mas as fronteiras sociais e econômicas, principalmente. e, através disso, a educação transformar a realidade do aluno para melhor. Porque eu acredito que, quando a gente recebe um aluno na nossa escola, a gente tem uma missão muito grande. A gente recebe um aluno e a gente tem que devolvê-lo para a sociedade diferente do que ele entrou. Então, essa bagagem que ele vai carregar consigo, que ele vai construir na escola, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente entrega ele ali no final do terceiro ano para o mundo, o que nós acrescentamos a ele? Então, é transformar a realidade dele para melhor. E essa motivação, que o aluno, através do projeto, ele seja esse cidadão ativo e que ele consiga exercer esse papel com confiança. Porque, muitas vezes, o aluno não tem essa noção, esse sentimento de pertencimento nem à sua localidade. nem ao espaço que ele está inserido. São tantas dificuldades que a gente se encontra no dia a dia, a gente como professor, que trazer para ele aquela confiança de que ele pode, às vezes, tentar mudar o mundo ou a própria realidade, muitas vezes, ele mesmo fala assim, será? Então, é uma motivação do projeto. E, através disso, um aluno mais confiante do seu papel e confiante das suas competências, ele também consegue ser um agente de mudança na sua escola e na sua comunidade. Então, o projeto, a gente divide em algumas etapas, como somos, por exemplo, na escola Sandoval, somos uma escola gigante de mais de 3.300 alunos, a gente tem que fazer um recorte para iniciar esse projeto. Gostaríamos de fazer com todos os alunos, mais é necessário fazer um recorte, então, abrimos inscrições para os alunos do ensino médio a participarem do projeto. Então, abrimos inscrições, tem o formulário, eles preenchem, e é de livre e espontânea, vontade deles mesmo para quem quer participar. E, através dessa inscrição, a gente faz um recorte, uma seleção, e depois eles selecionamos 100 alunos, no momento, a gente está aí já com as escolas do Estado, as escolas estaduais de Ibirité, então, serão 200 alunos nesse momento agora que vão iniciar um processo de palestras e oficinas e dinâmicas e atividades, e depois, um pouco depois, a gente abre a inscrição para a Bolsa de Intercâmbio. Então, é muito importante frisar que o projeto não é só sobre o intercâmbio. O intercâmbio é uma das etapas, justamente porque a gente precisa trabalhar o aluno na sua formação, independente se ele for viajar ou não. A gente tem alunos que participaram do projeto e queriam participar pelas dinâmicas e pelas oficinas, porque eles queriam sair ali de forma diferenciada. Alguns falam assim, olha, eu acho muito interessante a Bolsa do Intercâmbio, mas eu não quero viajar, não, mas eu quero participar do projeto. Então, é interessante, porque eles têm essa fome também de aprender e de vivenciar coisas diferentes. E a gente precisa também trazer algo diferente para quem não está viajando. Então, no final, uma das etapas, a gente abre a inscrição para a Bolsa e aí os alunos se inscrevem para os que estão interessados na Bolsa do Intercâmbio. É claro que é a sua maioria, e isso movimenta muito a escola, mas é importante frisar isso aí. E aí, depois, a gente seleciona, vai filtrando, tem os semifinalistas, aí chega na parte dos semifinalistas, nós fazemos várias dinâmicas, entrevistas individuais, porque precisa passar por um processo também ali de personalidade, de ver se eles estão preparados e tudo mais, e depois divulgamos os contemplados. É um momento de muito choro nesse momento, porque é muito emocionante, mas... nós começamos com dois, depois foram cinco Bolsas, depois em 2023, 10, 2024, 10, agora nós estamos indo para 40. Então, que bom que estamos crescendo em números de Bolsas também. E aí, depois que nós temos a divulgação dos contemplados com as Bolsas, nós reunimos com os pais novamente, porque aí já começa um outro processo preparatório para a viagem, e com os alunos também, nós temos reuniões ali quinzenais ou mensais mesmo para preparados para esse momento. Então, o segundo semestre do ano é praticamente de preparação para o que está por vir, para o intercâmbio. Eu costumo brincar com os meninos, os meninos sabem que intercâmbio não é brincadeira. A gente não pode romantizar o intercâmbio também, é uma experiência incrível, transformadora, mas ela é... eu brinco que é uma montanha russa. Eu falo, se você gosta de carrossel, não vai dar conta de andar de montanha russa. Então, essa preparação é necessária. E aí eles começam a preencher os applications, porque tem uma papelada muito grande, uma documentação muito grande para encontrar a família, encontrar a escola. Nós temos uma organização parceira que nos ajuda a tramitar esse intercâmbio, na verdade, tramita o intercâmbio, que nós selecionamos através de edital de chamamento público, que no momento aqui que está executando da EFS Intercultura, e ela fica responsável também, tanto nessa parte de seleção dos alunos, porque eles já têm um grande know-how, e também nessa tramitação dessas documentações necessárias, essa parte burocrática. E aí vem o passaporte, visto, o embarque, que nós também acompanhamos os alunos neste momento, a vivência do próprio intercâmbio em si, que também tem que ser acompanhada, é um momento em que o aluno não é só simplesmente vou embarcá-los e deixá-los lá, nós precisamos acompanhar esse momento, e depois, quando os alunos voltam, uma contrapartida, uma contrapartida com a sua comunidade, uma contrapartida com a escola. Tenho o exemplo aqui dos alunos que estão aqui, eles estão sempre presentes, sempre falando da experiência deles, e são verdadeiros amigos da escola e da instituição. As palestras, o que acontece nessas palestras? Essas palestras e oficinas que nós comentamos aqui, elas são baseadas nos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, que são as ODSs. Então, nós discutimos ali, os temas das palestras são meio ambiente, sustentabilidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, energia limpa, consumo consciente, entre outros. E, quando os meninos deparam com as 17 ODSs, eles se enxergam muito ali. Porque, por exemplo, quando nós vamos vendo ali educação de qualidade, as seis, por exemplo, água limpa e saneamento básico, consumo sustentável, eles reparam, poxa, essa é a nossa realidade. Então, se o mundo está discutindo isso, como os 17 Objetivos Sustentáveis, que os mais de 190 países da ONU estão aí com essa agenda de 2030 a cumprir, e eles se colocaram, cada país se colocaram aí a tentar cumprir esses objetivos, sendo que cada objetivo tem várias metas, eles pensam, poxa, se o mundo está pensando nisso e está precisando discutir isso que está em comum, nós aqui também precisamos pensar. E a maioria dos objetivos são coisas que são ali no dia a dia deles mesmo. às vezes questões de pobreza, de mal alimentação, e então eles falam assim, estamos sendo vistos. Então, eles ganham um certo empoderamento também neste momento. E aí depois vem a parte da bolsa, como eu disse, a bolsa de escolhas, se inscrever para a bolsa de escolha do aluno, ele pode escolher ou não, mas a grande maioria quer participar. E como acontece a seleção? Quais são os critérios? Como a subsecretária Kellen disse aqui. Bom, o que nós colocamos para ser escolhido aí nas bolsas? Não terem sido reprovados na trajetória escolar nos últimos três anos, porque é necessário, quando a gente está fazendo o levantamento das documentações para enviar para as escolas estrangeiras, a gente precisa enviar os três últimos históricos escolares, dos três últimos anos. Então, às vezes o aluno, pode acontecer, às vezes o aluno reprovou na sexta série, mas ele está lá no primeiro ano, ele tem a chance também, porque às vezes aquela reprovação foi o que mudou a vida dele. A gente tem um caso assim, de um bolsista assim. A reprovação dele no sexto ano mudou a vida dele, e hoje ele é bolsista. Então, é nos três últimos anos. É muito importante que esse aluno seja participativo nas atividades escolares e extracurriculares. Ele precisa ser participativo na escola, ele precisa conhecer a escola, ele precisa também estar ativo, respeitar os colegas, respeitar os professores, é essencial. Ter uma frequência acima de 75%, ter boa adaptabilidade e sociabilidade. A gente fala que o intercâmbio, é importante que você tenha um bom perfil acadêmico? Sim. É essencial, porque ele vai vivenciar, ele vai estudar em outra escola, em outro país, com outra língua, e um sistema educacional, às vezes, completamente diferente do que ele está acostumado aqui. Então, ele tem que ter sido um bom aluno aqui, porque ele vai vivenciar isso lá fora. Mas o perfil social também é importante. Ele precisa ter uma boa adaptabilidade, porque ele vai vivenciar altos e baixos o tempo inteiro, ele vai vivenciar desafios todos os dias. Então, isso é importante também. Ter interesse em aprender outras línguas e culturas. Não é necessário que ele fale o idioma do país para onde ele vai, mas ele tem que ter pelo menos o interesse, estar aberto para tal. Porque, às vezes, você pode, a gente conhece, tem várias vezes, várias pessoas que moram há anos em outro país, mas não necessariamente falam a língua do país ou têm interesse. Então, é importante ter essa abertura. Uma média global de nota superior a 70%, um bom desempenho nas avaliações diagnósticas, e também ter esse senso de coletividade, habilidades e competências globais que a gente comenta tanto durante as palestras e oficinas. E esses são os critérios. E a bolsa? Muita gente pergunta o que a bolsa cobre e o que não cobre, o que está incluso e o que não está incluso na bolsa. Então, o que está incluso? A passagem aérea de todo o trajeto, desde o momento que ele sai aqui do Brasil, da cidade, até o seu destino final, um seguro-saúde de uma cobertura muito completa, isso é muito importante. nem todo o país a gente pode contar com um sistema único de saúde, gratuito, então é importante que tenha esse seguro de viagem. Acomodação em casa de família voluntária, as refeições básicas ali na casa daquela família, café da manhã, almoço e jantar, a escola, porque tem escola em outros países que não é gratuita, então a escola está inclusa ali, os livros didáticos, uniforme, transporte escolar, orientações, as orientações de pré-embarque durante e depois, um suporte de 24 horas, porque o aluno precisa também de um suporte emergencial ali, caso aconteça alguma coisa, cada aluno também tem um conselheiro que acompanha ele mensalmente para ver como ele está se adaptando no país estrangeiro, e, como o Vicente disse, hoje a gente tem essa ajuda de custo mensal no valor de R$ 1.100, os nossos primeiros viajantes não tiveram isso, a gente fez financiamento coletivo, corremos atrás de vaquinha e tudo o que se imaginar, mas a gente sabe a dificuldade que foi para eles também, então não é só propiciar uma bolsa, é necessário que... É difícil para as famílias se manter também aqui, imagina lá fora. Então, foram inclusive eles que nos passaram mais uma tabela de custos para a gente chegar nesse valor. Então, a gente vai crescendo junto com o projeto. E o que não está incluso, os gastos com passaporte vistos, que são documentos pessoais, cursos com mobilidade urbana local, que é caso eu precisar de ir de um lugar para o outro, um ônibus, algo assim, alimentações na escola, porque é uma coisa que os meninos sentem muita falta, da merenda escolar, porque eles falam, poxa, a merenda é gratuita lá na escola, é muito boa. e acho que todos, dos 20 alunos que estão lá fora, nenhuma escola tem merenda gratuita. Então, já é um baque. E eu acho que a gente vê muito isso quando os meninos viajam, a valorização de coisas do Brasil, porque a gente tem muito aquela síndrome do vira-lata, que chama, que a gente acha que tudo que está lá fora é sempre melhor, mas eles têm essa valorização do que é nosso também, e isso é importante. E gastos pessoais como alimentação extra, passeios, excursões, tudo mais. Então, baseado nisso que a gente pensou na ajuda de custo para fazer essa balança com o que não está incluso na bolsa. Esses são os países pré-selecionados. A gente tem alguns países já que a gente, em edital, tem que pré-estabelecer para onde os alunos irão viajar. Então, como a gente chega na ideia dos países? Por exemplo, vou dar o exemplo aqui da América Latina. Uruguai, Chile, são países que têm uma melhor colocação, por exemplo, no PISA, que a gente sabe que o estudo também é interessante. E os que estão em verde são os onde os nossos alunos estão no momento, que é a Argentina, África do Sul, Itália, França, Alemanha e Bélgica. E os em azul são os pré-estabelecidos que a gente pode enviar em outros momentos. Bom, aí vem a parte da viagem. Vou passar aqui rapidamente. Bom, então, contando um pouco da história do projeto, em 2019, tivemos dois alunos, o aluno Vinícius, a Sabina e a Laura Campos, que foram para a Itália. hoje, no momento, não estão no Brasil. Viraram, literalmente, cidadãos globais. A gente ganha eles para o mundo mesmo. O Vinícius, ele foi, ficou um ano fora, voltou, começou a estudar economia e tudo mais, depois conseguiu outra bolsa, outras oportunidades. hoje mora, está, no momento, em Nova Iorque. A Laura também voltou, ganhou uma bolsa 100% na PUC de relações internacionais, que ela cursa hoje. E, hoje, ela está na Itália, de novo, por um outro intercâmbio universitário, na Universidade de Parma, pela PUC, mais uma vez, fazendo intercâmbio. Então, é um grande resultado que já temos aí, mudou a vida completamente. Temos também aqui os bolsistas de 2021. Nós tivemos uma pausa, como vocês puderam ver, pela pandemia, foi um processo muito difícil aí, nesse momento. Foi a Júlia, a Giovanna, a Radija, a Emily, que está aqui presente, depois eu queria que ela falasse um pouquinho, e o Luiz, que viajaram para a Itália. Então, tivemos aí quatro alunos viajando para a Itália e Giovanna para a Finlândia, que foi também uma experiência muito diferenciada. Em 2023, embarcamos nove alunos, que estão aí, literalmente, agora no meio do intercâmbio, porque eles foram em agosto. E, em 2024, agora, também embarcamos mais 11 alunos, e, como vocês podem perceber, nessa última leva, só tem um menino, que é o Júlio, o resto é só meninas. E eu vou até falar por quê, nos nossos indicadores ali. Bom, desde a implementação do projeto, nós já atendemos, com as palestras e oficinas, 550 alunos. e as inscrições vão só aumentando ao longo do ano, mas vocês podem perceber, no último gráfico, que é o gênero dos inscritos por edições, que, na última edição, o número de alunas, de meninas inscritas no projeto, foi significativamente maior do que os de meninos. Então, não teve como a bolsa ser mais para meninos do que para meninos. E a gente vê isso como resultado bom que uma das ODSs, que é justamente trabalhar essa igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Então, a gente percebe isso muito forte, essa vontade das meninas de viajar e de fazer algo diferente, de transformar. Então, foi gritante essa última inscrição, a quantidade de meninas inscritas. E é esse gráfico dos países que já enviamos, a Itália está aí como o país que já mais enviamos alunos, até o momento. No momento, nós temos oito. Mas enviamos a África do Sul, Argentina, Bélgica, Finlândia, França e Alemanha. Então, começamos em 2019 com dois alunos, 2021 com cinco bolsas, 2023, nove, 2024, onze, e agora, em 2025, quarenta. Então, aí, é muito legal esse desdobramento. Bom, e os resultados do projeto que a gente tem colhido até então? O primeiro é essa viabilização de parcerias concretas entre instituições, porque, nesse momento, por exemplo, a gente tem, a gente consegue, com esses meninos viajando, também, essa conversa entre instituições parceiras internacionais mesmo. Recentemente, vou mostrar ali, a gente recebeu o diretor da escola da Finlândia, que recebeu a nossa aluna. O projeto também traz essa experiência cultural grandiosa, que impacta não só os alunos, mas as famílias, a comunidade como um todo. A gente também ganhou essa visibilidade na mídia. E tem alguns vídeos aí que eu gostaria de passar. esse primeiro aqui é da Júlia, que está lá fora, ela fez um vídeo para a gente. A Júlia, Laura, desculpa. A irmã dela está lá com ela. É mesmo? Não, uma é de intercâmbio. E a Laura? Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Moura, eu sou a primeira intercambista do projeto Cidadão Global da Escola Sandoval Soares de Azevedo. Eu estou muito feliz de falar que eu estou aqui em Milão, novamente na Itália. Depois de cinco anos da minha experiência para contar para vocês que uma sementinha que foi plantada está florescendo e eu estou muito feliz por isso. Hoje, atualmente, eu estou na Universidade de Parma, que é próxima aqui da região. Hoje eu vim passear um pouco e eu gostaria de contar para vocês desse momento, dessa experiência, que eu fui a primeira intercambista do Estado de Minas Gerais a ir com bolsa sem senso exterior. E hoje eu estou aqui vivendo novamente uma experiência realmente desse momento. Então, eu só queria realmente agradecer e contar para vocês o que estão nesse projeto que tem transformado não somente a minha vida, mas de tantos outros jovens. Muito obrigada. Eu queria aproveitar a presença da Emily e do Luiz também, se quiser falar um pouquinho sobre a experiência de vocês. Aproveitar. Oi, gente. Bom dia a todos aqui presentes. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar sobre a minha experiência. Eu fui selecionada em 12 de dezembro de 2019. Eu ainda lembro da data, lembro da emoção que foi. Mas, devido à pandemia que vem em 2020, eu consegui embarcar somente em 2021. Mas, durante esse tempo, o projeto contribuiu para tantas coisas no meu caráter estudantil, acadêmico e personalidade em si. e me preparou durante aquele momento de pandemia para conseguir embarcar. No meio da pandemia, eu fiz o intercâmbio, uma parte, estava ainda no lockdown lá na Europa, eu estudei online um tempinho lá na Itália também. E eu vivi na cidade de Milão. E, devido a eu já ter formado no ensino médio, eu fiz um curso técnico de relações internacionais e marketing. E, hoje, contribuiu e gerou frutos para a minha profissão atualmente. e eu gostaria de agradecer à fundação e a todos aqueles que disseram sim para o meu sonho lá em 2019. Eu enfrentei algumas barreiras que eu não acreditava que eu iria conseguir fazer esse intercâmbio, porque minha família não tinha condições socioeconômicas para me mandar para fora. E, lá em 2019, quando o projeto começou, eu estudava à noite e os projetos ocorriam de manhã, então, eu tinha que me deslocar de manhã e estudar à noite, mas, mesmo durante essas dificuldades, eu me senti motivada a participar. E, hoje, eu estou aqui dando esse testemunho, dizendo que é possível sim. E, graças a pessoas que disseram sim para o meu sonho e que ainda dizem sim para sonhos de outros jovens como eu, a gente tem essa possibilidade de estar fazendo intercâmbio, que é um cenário para pessoas ricas, é a realidade. Eu conheci amigos que fizeram intercâmbio comigo, que vinham de outros países, que eram filhos de grandes famílias poderosas, famílias que tinham grandes poderes aquisitivos e ficavam chocados quando eu dizia que eu estava lá com uma bolsa 100%. Eu falava, como assim? Você é de uma escola privada? Qual é o nome da escola que você estuda? A gente conhece a internacional? Eu falei, não, é uma escola pública. E, tanto a família que me acolheu também ficava chocada e dizia, gente, é possível mesmo uma escola pública brasileira conseguir puxar bolsas. Eu falei, não só eu, mas teve mais cinco pessoas que estão aqui espalhadas pelo mundo. E hoje somos mais de 20 e seremos mais de 40, 50, 100. E eu espero muito que esse projeto se expanda para outras cidades também e que alcance outras famílias, porque muda, muda muito. Mudou a história da minha família, mudou a minha história. Hoje, a profissional que eu sou, a estudante universitária que eu sou, é reflexo daquela Emily de 2019 que embarcou para a Itália. Queria agradecer novamente. Obrigada. Adicionando um pouco à fala da Emily, eu costumo falar que o projeto, nós temos três fases dele. a parte antes do projeto, durante o projeto e depois do projeto. Nós, antes do projeto, somos adolescentes, até 14, 15 anos. Geralmente, os adolescentes não têm tanta responsabilidade, não têm tanta visão de futuro. Durante o projeto, começamos a abrir a nossa cabeça para o mundo, começamos a nos preparar para o que viveremos pós-ensino médio. E, durante o projeto, eu incluo ali do momento que a gente entra no projeto até o final do nosso intercâmbio, porque o projeto é muito longo. E o pós-intercâmbio também é uma outra fase, porque nós consideramos pessoas diferentes no sentido de que nós nos mudamos. E, puxando em contrapartida, eu gostaria de dizer que, assim, é uma frase que a gente costuma dizer dentro do projeto, que é o pensar local, agir global. E, assim, todos nós temos o poder de fazer o impacto global. De uma sementinha que foi plantada lá em 2018, seis anos depois, está virando um projeto enorme para todo o nosso estado de Minas Gerais. E uma outra frase também que eu gosto muito de dizer é que o impossível se torna possível para pessoas que acreditam. Então, nada é impossível, todo sonho é impossível, o sonho é alto, porque um dia nós podemos conquistar tudo o que é possível. E eu gostaria de agradecer o projeto, porque isso mudou a minha vida, tudo o que eu vivi lá. Eu fiquei dez meses na Itália, em uma cidade próximo à grande cidade de Veneza, e eu pude conhecer pessoas que eu nunca imaginei que eu iria conhecer. Eu pude visitar lugares que eu só via em filmes, que eu só via na televisão, que eu só via nas redes sociais. Então, isso tudo hoje me fez eu ser um bom profissional, até porque eu estudei em uma escola de ensino médio e eu escolhi o curso de idiomas. Então, hoje eu trabalho com isso, então, isso me ajudou muito e me fez eu ser o profissional e ser a pessoa que eu sou e também ser o bom universitário para me formar um bom profissional novamente para o futuro. Então, gostaria de agradecer a todos da mesa e a todos os presentes aqui. Quero parabenizar, gente, que emoção. Vou falar, fiquei emocionada de escutar o depoimento de vocês. É de emocionar? Sim. Agora, eu queria só deixar aqui registrado, eu não posso esquecer que tem uma pessoa que não está aqui hoje conosco, mas também que ele faz parte desse projeto, que é o professor Carlyle. Nós não podemos esquecer, porque eu falo que, ainda bem, que o professor Carlyle, junto com o Vicente, o nosso presidente da Fundação Helena Tipoff, eles tiveram paciência, persistência e acreditaram nesse sonho. Então, mais uma vez, Vicente, eu quero parabenizar a Fundação Helena Tipoff por esse projeto. E eu gostaria de saber, Carolina, se as escolas estaduais de Ibirité, as outras, todas, já aderiram? Já, já aderiram. Nós estamos nesse processo de inscrição, nós estamos no momento de inscrição, os alunos encerraram as inscrições na última sexta-feira e temos muitos alunos inscritos, agora a gente está com a tarefa de filtrar, fazer esse recorte que é difícil também. E eu quero agradecer muito também o apoio e a confiança dos outros diretores da escola em receber esse projeto na casa deles também e confiar nesse sonho em conjunto. eu acho que estamos muito empolgados para fazer esse momento piloto do projeto em outras escolas e, quem sabe, futuramente, a gente levar para outras instâncias. Eu tenho certeza, tenho certeza que nós temos um secretário, o Igor, o governador, a Kellen aqui, nós só estamos, logo, logo, nós vamos ter notícia boa, tenho certeza. Um projeto dessa natureza vai expandir por toda Minas Gerais, e os mineiros merecem. quero passar a palavra aqui agora, gente, para o Eduardo Santos Araújo da Escola Estadual dos Palmares. Oi, pessoal, bom dia. Cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Ione Pinheiro e cumprimentar o pessoal da educação, o presidente da fundação, o meu superintendente, o professor Everton. Eu já inverti tudo, esqueçam as hierarquias, subsecretária de articulação, subsecretária de educação básica, a Kellen Senra, e eu tenho que agradecer também e cumprimentar a Carol, que tem acompanhado a gente, Lorena, todo apoio, lá da fundação. Nós, diretores das outras escolas de Ibirité, temos a Escola Sandoval como primo rico. Então, a gente olha sempre e fala que bacana. E os intercâmbios, quando eles já aconteciam, a gente sempre olhava e, às vezes, a última vez que estive lá na fundação, me lembro de ter conversado com o Anderson, e eu perguntei como é que é isso. A gente devia fazer parte disso também, porque é tão interessante ver os alunos. E o melhor de tudo é ouvir vocês. É muito emocionante ouvir vocês. Os vídeos que foram enviados, o pessoal que está no exterior, os alunos, mandaram vídeos endereçados às escolas que estavam entrando. Então, eu tive um aluno lá, na Europa, mandando um vídeo assim, Olá, Escola Estadual dos Palmares, eu estou aqui, você também pode estar e tal. Então, essa sensação de que é possível é que faz toda a diferença. Eu acho que isso muda, o impacto não é só sobre quem participa, mas é sobre a instituição, porque a escola também se sente valorizada e participante daquele movimento. Nós tivemos 47 alunos inscritos nessa etapa, vamos filtrar para enviar para o curso durante esse ano, e depois esses que vão ser selecionados posteriormente, caso se interessem pela bolsa de intercâmbio. As escolas aqui também tiveram uma adesão dos alunos, considerável. Então, eu acredito que vai ser um movimento de grande sucesso nas escolas, porque eles vão ter outras perspectivas. Nas primeiras reuniões, logo quando a gente foi no lançamento do programa, eu fiz questão de fazer uma livezinha lá no Rios, no Instagram, e os meninos já começaram a pensar a respeito. E depois, nas reuniões, na escola, eles perguntam todas as coisas e têm aquele interesse, aquela questão inicial ali de mas será que a gente dá... E a língua? Não se preocupe, isso é a próxima etapa. Primeiro a gente vem com a questão da inscrição. Então, tenho que agradecer, agradecer à deputada pela emenda, porque é a partir da Casa das Leis é que a gente consegue fazer política pública. Então, nós agradecemos. E agradecemos à Fundação Helena Tipoff pelo apoio, pela lembrança, pela inserção nossa, porque acho que todos nós, as nossas escolas, estão muito gratas por esse movimento. A Sandra, diretora da Imperatriz Pimenta, disse assim para mim, vai ter uma reunião lá na Fundação e é para incluir a gente no Cidadão Global. Você não deixa de ir, não. que é aquela coisa assim de isso é importante, olha como a gente está sendo incluído. Então, acho que é fundamental, a gente só tem a agradecer, somos todos gratidão e vamos transformar esses alunos em mais uma ação da educação de qualidade. Obrigado. Mas é que temos que agradecer. Eu falo por experiência também, porque nós temos uma mãe... Se identifica, por favor. Sandra, da Escola Imperatriz Pimenta. Nós temos uma mãe de aluna, ela é a Tebela na Escola da Maria Eduarda, que está na Alemanha. Então, nós vivemos todo o processo do outro lado também, porque todos os funcionários fazem parte da nossa história. Então, desde o processo seletivo, todas as etapas ali, comunicando, todo mundo naquela expectativa até sair o resultado. E, esse ano, ela foi selecionada e viajou para a Alemanha, a Maria Eduarda. E, quando eu fiquei sabendo, nossa, e ela se prontificou, a Udinéia, para participar, falar com os pais. Então, a escola toda está nesse movimento, todo mundo muito feliz. Obrigada. Quero passar a palavra agora para a Rosa, nossa superintendente da Metropolitana A. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui nesse momento. E eu estou igual o diretor ali, com inveja do meu primo rico, que é o Everton. Falar aqui com o presidente, o professor Vicente, que eu já sou parceira da Fundação. Eu tenho um curso técnico lá na cidade de Caeté, na José Pereira Cansado. Então, ao próximo passo agora, eu estou na lista aí. Você está certo? É um projeto arrojado que muda a vida de todo mundo envolvido. Tanto os meninos, que não são fáceis também, meninos que têm dificuldades. Eu já tive filho que fez intercâmbio e que passam por muitas dificuldades lá. Outros costumes, outra cultura, outra língua, tudo diferente do que está acostumado aqui. eles são desorganizados lá, eles são mais... Tem que ser... Cada um fazer as suas coisas. Então, eles passam aperto também. Não é só bonito, não. Tem coisa negativa também. Então, mas é um projeto arrojado que eles voltam outras pessoas. Eles voltam para mudar a realidade da família, da escola, de onde eles pertencem. Então, assim, a gente gostaria muito que esse projeto, sabe, deputada, ampliasse mais. Viu, Kelly? Fala com o Igor lá. Está certo? Obrigada a todos. Nós que agradecemos, Rosa. Que sementinha, não é, Rosa? A sementinha é boa. Mas é que eu me sinto desonjeada aqui na Assembleia de ter participado conjuntamente que o dia que o Vicente e o Carlay estiveram aqui, porque esse projeto demorou aqui na Assembleia. Não foi votado de um dia para o outro, não, mas teve unanimidade na votação. Mas é um projeto que demorou aqui na casa. Porque é um sonho, que parece que ele é distante da gente. Porque, gente, é um ano que eu falo intercâmbio, não é um mês, não é uma semana, não. É um ano de intercâmbio e escola pública. Então, eu fico feliz. Agora, quero passar para o Flávio Rangel, da Escola Estadual, o João Antônio Siqueira. Veja bem. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos os meus amigos diretores que estão aqui hoje nesse local, porque a nossa dificuldade, a gente sabe muito bem, a gente conversa o tempo inteiro, e, mesmo assim, a gente ainda conseguir dar aos nossos alunos essa oportunidade, estar aqui para poder se apresentar e falar e ouvir também, entender tudo direito. Eu acho que isso é muito importante. A gente sempre fala, às vezes, tirar o diretor da escola por cinco minutos e isso é tão complicado, mas eu acho que vale muito a pena estar aqui. Falando um pouco sobre mim, sobre a realidade da minha escola, a gente tem escutado muito falar que o projeto piloto da expansão com o município de Brité, no caso da minha escola, é o piloto do piloto, porque eu tive que conversar muito com a Carol e muito com o Vicente, porque a minha escola só vai até o nono ano e o projeto sempre foi pensado para os estudantes do ensino médio. e eu tive que dizer a eles que, se for para fazer só para o ensino médio, feche a minha escola, porque eu já estou em uma região onde tem escola do ensino médio pipocando para todos os lados e os meninos vão sair da minha escola para ir para outra, porque vai ter o intercâmbio como mais um motivo, vamos dizer assim, para o menino poder sair da minha escola. E disse para eles que, se precisar do meu esforço, vocês vão ter. O meu esforço resultou, nesse momento, em apenas duas inscrições, mas são duas inscrições que eu vou colocar os meninos para fazer as coisas e eles vão se virar nem que a gente tenha que fazer junto, nem que a gente tenha que viajar com eles. E não deixa de ser uma ideia. Porque é um desejo. Eu, quando fui estudante, eu tive essa oportunidade. E, infelizmente, não pude, porque, na época, era 30 mil reais para poder passar um mês fora. E o Estado, hoje, querendo ou não, está nos dando essa oportunidade de entregar isso para eles. Então, eu me enxergo na oportunidade deles. E, eu me enxergando na oportunidade, eu falo assim, cara, não dá para você não deixar de fazer. Vamos fazer e vamos fazer junto. Ontem eu tinha que ter me reunido com os dois inscritos. Infelizmente, não tive essa oportunidade ontem, mas já falei com eles, assim que eu chegar na escola hoje, nós vamos sentar, nós vamos viabilizar o que tiver que fazer para vocês. E eu, neto de uma professora que foi manejada com uma escola estadual no município de Brité, que é a Elza Cardoso Rangel, eu não podia deixar de fazer isso. Então, assim, agradeço muito a todos que estão viabilizando isso da forma possível, seja com a legislação, como o meu colega Eduardo disse, seja com a expansão. E eu já vi muito esse projeto, porque o meu cunhado foi estudante da Sandoval. Então, ele tentou participar do projeto na época, não foi selecionado, mas eu vi a mudança do comportamento dele hoje. Então, eu sei também presencialmente o que é. Não é só uma questão do desejo, é uma questão de saber a mudança. E vamos mudar todo mundo junto. Eu acho que isso é a questão que todos os diretores, todos os representantes de escola que estão aqui estão afim disso. porque a educação é a única coisa que ainda dá para mudar esse país, independente do que seja e de quem esteja na cadeira do poder. A educação é a única coisa. E isso é uma coisa que pode trazer e vai trazer muitos benefícios para qualquer região em que o menino intercambista for e voltar. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela expansão e parabenizo a todos nós por estarmos aqui fazendo isso. muito obrigado. Nós temos que agradecer. Fábio, vou colocar meu nome também à disposição. Você viu, Vicente, eu posso ir lá e ajudar a acompanhar os meninos também. Estou à disposição, estou igual o Fábio. Bom, a presidência indaga os convidados se desejam fazer uso da palavra para as suas considerações finais. Faço a palavra à Lorena. Eu pedi a palavra novamente aqui para agradecer o elogio do Primo Rico. É um privilégio ser diretora dessa escola, mas é uma responsabilidade muito grande. Mas saibam que essa visão de Primo Rico que vocês têm é porque a gente tem a fundação. É a fundação que faz o diferencial na nossa escola, porque, se não fosse a fundação, nós estaríamos todos no mesmo barco, só que com mais alunos. Nós temos as mesmas dificuldades que vocês lá, só que a gente tem uma equipe, um suporte que a fundação nos dá. A boa gestão da fundação nos faz conseguir desenvolver projetos dessa forma. A gente tem, por exemplo, a professora Carolina que abriu mão das aulas dela em sala de aula para dedicar praticamente a vida dela aos projetos da fundação e da Escola Sandoval Soares de Azevedo. Compartilhar hoje com vocês um projeto desse tamanho acho que é o princípio de um pouquinho que a gente sente lá dentro quando um projeto dá certo e modifica a vida de um aluno. O Fábio está falando da questão de perder os alunos para outras escolas. Quando o pessoal de outros bairros chega para a gente querendo vaga lá a gente sente que estão vindo das escolas de vocês. E por que não vocês também não podem ter o mesmo que a gente tem para que esse aluno não tenha que se deslocar para tão longe às vezes? Então, quem sabe o início desse compartilhamento desse projeto nas outras escolas do município possa ser também o início de crescimento de cada uma das escolas na sua região para que esse aluno não tenha problema de transporte de ir para uma escola mais longe. esse tipo de dificuldade também. Então, o Fábio falou dos dois alunos dele lá. Incentive mesmo. Nós temos alunos que não passaram às vezes no primeiro processo e passaram no segundo. Temos alunos que foram ficaram na lista de espera quando passaram pela seleção e um outro que estava selecionado não pôde ir. Sim, temos alunos às vezes que já foi selecionado tem o perfil tem tudo não pôde ir devido a questões pessoais e aquele que estava na lista de espera foi selecionado. É muito emocionante quando isso acontece. Você reativa o sonho do estudante que às vezes se sentiu desmotivado por não ter sido selecionado numa primeira chamada mas depois ele consegue essa classificação e mesmo que não são classificados como o Fábio falou ele já sente uma mudança no próprio perfil na própria personalidade. Então, vamos abraçar o projeto motivem os professores porque o projeto acontece dentro de sala também muito do que ocorre em sala reflete na seleção motivem os alunos os colegas dos estudantes porque vai ser a escola de vocês representada e isso entra para a história da escola de vocês vocês farão história lá assim como toda a equipe da Fundação Helena Antipof tem feito história com esse projeto. Então, obrigada aí por acreditar a Carolina é a nossa referência ela que sabe tudo do projeto mas sempre que puder eu estou à disposição igual a vocês a gente não tem cinco minutos às vezes mas o que eu puder ajudar aí ajudar a Carolina eu estou à disposição para vocês também. Obrigada, Lorena. Bom, estamos chegando agora ao final acho que o momento é de gratidão gratidão a Deus por esse momento mais uma vez gratidão à Fundação Helena Antipof só temos que agradecer agradecer por acreditar na educação e por seguir sonhando com os sonhos de Helena Antipof Carol paciência persistência não desista porque eu vou falar que você está mudando a história não é só de um menino é de uma história acho que de uma cidade você imagina logo logo nós teremos quantos alunos da cidade de Ibirité e se Deus quiser nós vamos ter de Minas Gerais acho que nós vamos é uma realidade muito maior então muito muito obrigada presidente obrigada secretaria manda um abraço lá para o Igor muito obrigada a cada um de vocês por estarem aqui conosco nessa caminhada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a todas e a todos para tomarmos um café no nosso gabinete muito, muito obrigado que Deus abençoe thrive que Deus abençoe que Deus abençoe E aí